A idosa tinha hematomas por todo o corpo, nas pernas, nos pés, nas costas e nos braços. No rosto e na cabeça também havia sinais de violência. Na casa não tinha iluminação e quase nada para comer. A mulher de 87 anos dormia no chão, sobrecobertas, não havia sequer um colchão. Por que a senhora está no chão? É, a senhora está no chão por quê? Segundo o delegado, as lesões são compatíveis com tortura e teriam sido provocadas pelo filho dela, de 69 anos. Agredia ela fisicamente, ela está com o corpo todo marcado, a face marcada, os pés, mãos, as costas, as pernas. Tudo isso provocado por um instrumento contundente. Em conversa com o médico legista, bem provavelmente ele utilizava de um cabo de vassoura ou de um cabo de rodo. O homem foi preso em flagrante e deve responder por maus tratos, cárcere privado e tortura. Ele que é filho único também se apropriava do dinheiro da aposentadoria da mãe. Pelo Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, foram registradas no Brasil mais de 65 mil denúncias de violência contra o idoso só no primeiro semestre desse ano. Goiás teve mais de 1.400 casos, uma média de oito por dia. Os crimes mais comuns são maus tratos, exploração financeira e abandono. Situações que dependem do olhar atento de quem está por perto para serem solucionadas. Ele apropriou-se do cartão dela há mais de cinco anos e ela não viu mais nenhum real desse dinheiro. Esse dinheiro deveria ser utilizado para poder cuidar da saúde dela, para poder cuidar da alimentação. E era utilizado por ele em outros fins que não esse cuidado com a mãe. Nesse tipo de crime, é um crime que acontece às ocultas. Se não for uma pessoa de dentro que sabe o que está acontecendo e acione a polícia civil, a polícia militar, o Ministério Público, não teremos a possibilidade de, de repente, salvar uma vida como nós tivemos êxito, de salvar a vida dessa senhora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.